Veja só a reportagem que a gente traz agora do policial, né? O policial rodoviário falando sobre queimadas. A nossa região acontece muitas queimadas, principalmente no trecho de Americana até Sumaré e a Polícia Rodoviária Estadual orienta. Vai lá. Olá a todos. Com o período estendido da seca, o número de queimadas nas margens das rodovias em nossa região tem aumentado drasticamente, colocando em risco a segurança dos motoristas. Recentemente, na região de Ribeirão Preto, incêndio de grandes proporções tem causado interdições em diversas rodovias. Nesta semana, a Defesa Civil emitiu um alerta para todo o Estado, informando que estamos na fase roxa de risco de incêndios. Por isso, você motorista que vai fazer uso das rodovias deve redobrar a sua atenção e siga algumas recomendações importantes. Reduza a velocidade ao perceber fumaça na pista e evite plenagens bruscas para não causar colisões. Mantenha os vidros do veículo fechados e ligue o farol baixo para melhorar a visibilidade. Não pare na faixa de rolamento ou no acostamento. Se precisar estacionar, procure um local seguro fora da rodovia. Atenção aos animais silvestres que podem cruzar as rodovias fugindo do fogo. Caso presencie um foco de incêndio, ligue imediatamente para a Polícia Militar 190, Corpo de Bombeiros 193 ou para os concessionários de rodovia pelo número de emergência disponível. Lembre-se, a sua segurança é a nossa prioridade. O policiamento rodoviário, o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil estão de prontidão para qualquer chamado. Proteja-se e ajude a preservar vidas. Obrigado à Polícia Rodoviária, excelente a orientação do Policial Militar Rodoviário. Tome cuidado, você que pega muito estrada. Tome cuidado, você que pega muito estrada.